Tô voltando, caralho, tô voltando, opa, tô voltando. Fala torcida Tricolor, hoje foi dia de realizar mais um trabalho de olho no confronto com o Barcelona do Equador pela Comebol Libertadores. A partida acontece nesta quinta-feira às 9 da noite no Estádio Monumental de Guayaquil. Após o aquecimento, o grupo foi dividido para a realização de diferentes atividades. Aqueles que foram titulares contra o Atlético Goianiense fizeram treino físico no gramado comandado pelo preparador Lucas Viva. O restante do grupo realizou um tático de 11 contra 11 comandado pelos auxiliares Carlos Grueso e Alejandro Escobar. A atividade ainda contou com a presença de alguns atletas das categorias de base. O técnico Luiz Ubeldi e o auxiliar Maxi Cubeiras estiveram nesta manhã no consulado argentino e na sede da Polícia Federal, realizando os procedimentos necessários para a retirada de documentos. Amanhã, no período da tarde, o Tricolor treina no estádio George Capo, do Emelec, e finaliza a preparação para a terceira rodada da fase de grupos da Comebol Libertadores. Ficamos por aqui com o vídeo de hoje, agora você fica ligado nas imagens da viagem do Tricolor para o Equador e na chegada do hotel. Nos vemos em breve aqui na SPFC Play. Até mais! Tricolor 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 Obrigado.